Eric, desculpa te acordar tão cedo, mas... É que eu acho que a gente tinha que aproveitar mais a vida e... Brincar um pouco mais. Ultimamente, estou me sentindo meio sozinho, então eu acho que... Foi bom desabafar com você. Obrigado, Eric. Eric? Eric, você estava dormindo esse tempo todo?